A 1.0 de Smallland está chegando no dia 15 de fevereiro, assim como o seu lançamento para Xbox Series e Playstation 5 também, chegando aos consoles finalmente. Então, meu querido, se você curte sobrevivência, se você curte RPG, bora jogar Smallland, porque o servidor é de até 10 jogadores. Eu já pude jogar um pouquinho dele, a Merge Games deu pra gente aí o acesso dessa 1.0 um pouquinho antes. Eu particularmente joguei pouco, porque eu quero explorar com vocês, então hoje mesmo a gente já deve ter transmissão, então dá uma olhada aí no meu canal de lives. Fica atento no meu Discord, fica lá, sempre avisa quando eu tô ao vivo, porque a gente deve ter live de Smallland. E até dia 15 de fevereiro aí, meus queridos, nós vamos sortear Smallland também, então vocês também vão poder jogar Smallland aí com a gente, tá? Porque a gente vai ter sorteio, então já agradeço a Merge Games também por ceder essas chaves pra gente poder sortear também pra vocês. Smallland evoluiu muito no seu acesso antecipado, tá? Eu joguei muito com o Lazan e a gente explorou demais no acesso antecipado, viu? Das mais diversas coisas, bosses. Então, cara, é um jogo que ele tem uma variedade muito grande, ele tem coisas que outros jogos, não possuem e com certeza vão fazer um diferencial, você tem ali a mudança climática que interfere no seu personagem, você tem a questão das montarias, você tem armaduras que você consegue voar, armaduras que você consegue planar, você tem grappling hook, então, cara, você tem muitas armas mecânicas interessantes Smallland, como exemplo, você tem ali o lado RPG de você opar de personagem e você conseguir distribuir os seus atributos, você tem agora um novo sistema de facções que são eventos no mapa que vão ocorrer, que é como se fosse um modo horda, vamos dizer assim, e você vai ali, faz essa facção e depois você distribui o ponto pra uma facção específica que vai te ajudar em algum atributo durante o jogo, tá? Então você tem essa nova mecânica que tá chegando agora também das facções e que vai ser aprimorada ainda muito em breve, tá? Bom, o Smallland tem atualmente diversas áreas de jogo pra você explorar e cada uma na sua certa progressão, não adianta você ir correndo pra área final, né, longe pra caramba pra explorar, se você não tiver preparado, você vai tomar uma tunda com o Will, que foi brincar com o escorpião que eu não tinha visto ainda, e sim, o Smallland tem escorpião, tem até cobra, barata, passarinho, passarinho inclusive é uma das montarias do jogo, então, eu fui lá brincar com o escorpião e acabei tomando uma tunda porque eu não imaginava que o bichinho ia estar tão forte, já que ele tava uma área à frente da que eu já tinha feito, mas sim, o escorpião me deu um pau, tá? Me deu um pau bonito. Então, meus queridos, eu quero muito explorar Smallland com vocês, então eu só queria ser breve aqui pra poder avisar vocês que a gente vai ter live de Smallland, a gente vai ter muito conteúdo de Smallland no canal aí ao longo dessa semana principalmente, então entra no meu Discord, fica atento lá pra quando a gente iniciar uma livezinha, que hoje à tarde a gente já deve iniciar essas livezinhas por lá, tá? 100% atento porque a gente vai ter sorteio de Smallland, então se você quiser achar a vizinha do Smallland aí, fica atento aqui no canal porque eu vou explicar pra vocês como isso vai rolar. Enfim, meus queridos, espero vocês na transmissão de Smallland, um grande beijo e vamos lá porque tem muita coisa pra gente explorar agora nação 1.0.